Olá pessoal, estamos juntos novamente! Um abraço pra você ligado no Fox Sports em todo o Brasil! O time visitante deve se orgulhar de uma torcida tão fanática, PDC. Eles vieram dar o seu apoio por aqui. Eles praticamente dividem o estádio com os torcedores locais mesmo. Isso é que é amor ao time. Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Rolou a bola! O tempo já está correndo! Entrada na bola! Desarme preciso! Tirou do jeito que deu! Que lançamento é esse? Linda bola! Estão abertos na ponta, tem pouco espaço para o drible. Olha que chance! Chute pro gol! A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr, nem pra virar pro gol. Beleza de lançamento! Boa jogada! Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Afasta o perigo do jeito que dá! Boa jogada! 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 Se cruzar logo, pode pegar a defesa desprevenida. Que boa bola! A bola saiu! Que lançamento é esse? Linda bola! Vai armando a jogada! Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? Bola rolando! O segundo tempo já está em andamento. Espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Pode armar o contra-ataque. Bom lançamento. Bobiou por um segundo e o adversário chegou para tomar a bola. Se driblar pode cruzar. Que lindo chute. Está logo no gol. Uma regra interpretativa, é subjetiva, toda opinião é válida. E esse é o lance bastante discutível. Para ver, rever e não chegar a conclusão alguma. Hum, falta marcado e o adversário não gostou dessa entrada. Não poderia ser diferente, né? O que é? A CIDADE NO BRASIL O que ele está esperando? Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Tirou do jeito que deu. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Se driblar, pode cruzar. Olha o chute! Eles não aproveitaram. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Jogo aberto, nada de embolar pelo meio. Passou certinho. Entrada na bola. Desarme preciso. Afasta o perigo do jeito que dá. A bola saiu. Substituição no entanto. Canelista 11. Ele cruzou. Afasta o perigo do jeito que dá. Substituição no entanto. Por enquanto está se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Beleza de lançamento. Passou certinho. Tirou do jeito que deu. Foi agora ou é nunca. Tem que ir com tudo para frente. Olha que maravilha de jogada. Apito o árbitro. Fim de papo. Pelo que foi a partida. O empate está bom demais para os dois times. Obrigado. A gente volta.